Fala rapaziada, aqui é o Ney do Radiadores Mariota, fazia tempo que eu não aparecia no canal aqui devido a correria do trampo, graças a Deus rapaziada E hoje eu vim mostrar pra vocês aí, esse teste que eu fiz no dia 5 do 7 de 2017 Hoje é o dia 1º do 11 de 2017, então faz 4 meses que eu fiz esse teste aqui E esse teste aqui é pra gente ver qual das águas são mais prejudiciais para o sistema de arrefecimento Pelo menos aqui em Curitiba, entendeu, que a água varia muito de uma região pra outra, entendeu Então pelo menos aqui em Curitiba, o meu teste vai revelar o que eu vou mostrar pra vocês agora aqui Água da chuva rapaziada, vocês já ouviram falar que a água da chuva é bom Pode pôr água da chuva sem problema, que a água da chuva é uma ótima água pra pôr no sistema de arrefecimento Por incrível que pareça rapaziada, a água da chuva é o que tá dando mais corrosão no alumínio Só pra vocês entenderem o teste aqui, eu peguei um pedacinho de colmeia de radiador de alumínio E eu coloquei um recipiente com aditivo diluído da Vurt Água da Sunny Park, que no caso é a fornecedora de água aqui de Curitiba Água mineral Água mineral que você compra pra tomar, entendeu E aqui a água da chuva Então, vocês podem reparar que aqui, o pedacinho de colmeia que eu coloquei, ele tá totalmente intacto Não tem indício nenhum de corrosão Comprovando aí a eficiência do aditivo Não só da Vurt, entendeu rapaziada, eu usei o aditivo da Vurt porque eu tinha aqui na oficina Mas tem muito aditivo bom por aí, muito Inclusive eu uso o Delphi, uso o radiador de visconde Uso o paraflu, uso bastante aditivo aí Aqui a água da Sunny Park, a água da fornecedora de água aqui de Curitiba Vocês podem notar rapaziada, que esse branco aqui embaixo aqui, ó Já é um pouco de corrosão aí, ó Então, início de corrosão já no alumínio É uma água mineral, rapaziada Por incrível que pareça, tá dando um resultado legal Eu sempre ouvi falar que a água mineral tem muito minério E ia prejudicar, prejudicar, perdão, o alumínio E incrível que pareça, a água mineral tá se saindo bem Agora a água da chuva, que era a que eu mais confiava Se tornou a grande vilã aí, ó Olha a situação que tá aí sim, rapaziada Toda essa parte branca aí, ó Já é corrosão, já é alumínio se dissolvendo Lógico, um processo bem lento, mas ele já tá dissolvendo, entendeu Então é isso aí, rapaziada Até aconselho os amigos que tem oficina a fazer os testes também Pra gente ir acompanhando de região pra região Qual das águas aí que tá sendo mais prejudicial Alguns amigos até me indicaram aí Ela tá comprando água desmineralizada pra fazer o teste Eu ainda não consegui comprar Não é nem questão aquisitiva Porque eu não tive tempo ainda de correr atrás disso Água de ar-condicionado, rapaziada Já ouvi falar muito bem Nunca usei porque eu moro em Curitiba Aqui o clima é frio, ó Eu tô de blusa Em 1º de novembro Imagina, eu de blusa 1º de novembro Então aqui o pessoal não tem muito costume de usar ar-condicionado Por isso que eu não tenho uma água de ar-condicionado Pra poder fazer o teste aqui E esse aqui, aproveitando o gancho É um testezinho que eu fiz no dia 8 No dia 2 de 8 de 2016 Ou seja, faz um ano Aqui tá o bombril Só dentro da água Nota-se que o bombril nem Nem tá aparecendo mais, rapaziada Enquanto isso, o bombril nas outras Águas com aditivo aqui Tá intacto Então pra quem tem dúvida aí da eficiência do aditivo Tá aí o teste Agora tem mais um testezinho que eu ganhei da Paraflu essa semana Semana passada, na verdade Deixa eu mostrar pros amigos aí Ó, 26 do 10 aí, ó A data Eu ganhei esse testezinho aqui da Paraflu É, aqui tá um Alguns pregos dentro de uma água com aditivo Tá intacto E essa água aqui, rapaziada Foi eu mesmo aqui na Rádio Douros Mariota Que enchi esse potinho de água Ó a situação que já tá de ferrugem Ou seja Faz uma semana, rapaziada E ó a situação que já tá os pregos aqui, ó E esse barro que vocês estão vendo ali Que a gente costuma Eu falo barro porque é o costume da gente Ah, tá cheio de barro O reservatório de expansão É justamente isso aqui, ó Ferrugem E ferrugem da onde, rapaziada? Da onde que surge a ferrugem? É o teu motor que tá se desintegrando, entendeu? Tem um motor que tá se derretendo Todo de ferrugem, entendeu? Então vamos cuidar do sistema de arrefecimento Vamos usar um aditivo aí E quem duvida desse teste aí Pode fazer em casa Pega um vidro aí de conserva vazio Coloca alguns pregos e coloque água E espera uma semana pra ver a situação que vai estar, beleza? Então fica a dica aí, rapaziada Vamos cuidar do sistema de arrefecimento Vamos aditivar o carro E se morar próximo aqui Pode chegar na Rádio Douros Mariota Que o atendimento vai ser de melhor qualidade E abraço a todos E abraço a todos